YouTube, músicas, séries, entretenimento, eco o Motorola é de 30 Nel. Já pensou em ter um verdadeiro cinema no seu bolso? É isso que você encontra com o Motorola é de 30 Nel. Esse modelo é 5G e tem tela P-OLED de 6,3 polegadas. E não é só o tamanho da tela que importa, a taxa de atualização também faz toda a diferença. Pra você que curte ouvir música e ver clipes pelo celular, tem alto-falantes em estéreo. Gostou? Você ainda pode contar com outros aplicativos Google, tanto para o seu entretenimento quanto para alavancar a sua produtividade. Gmail, Drive, Google Docs, Chrome, Google Photos, você pode acessar tudo com muita rapidez e ainda navegar com 5G. Eu escolhi o filme pra gente ver aqui no meu Motorola é de 30 Nel. E você, já estourou pipoca?